Olá, pessoal! Vamos continuar... Ou não, para cá. Vamos continuar saindo da porrada, né? Então o que resta para nós? O que resta para a gente? Vamos lá. Vamos nesse Game Boy Advanced aqui. Eu fico imaginando um povo que não cresceu com esses videogames, né? Aí, tipo assim, tinha um Game Boy e ficaram olhando tipo, o que é isso? Esse Game Boy Advanced aí, que na época do GameCube era o Game Boy Advanced. O DS veio depois. Entendeu? Aí eu fico imaginando. Pior que no Switch não tem nem nada, né? Tem gente que não deve nem conhecer o 3DS. Ah, não pode usar nenhum movimento especial! Oh, meu Deus, pera. Você não pode usar nenhum movimento especial? Deixa eu trocar para ele, porque as chances de... dele não funcionar são pequenas. Porque assim, a mulher... Ela conta como... A Flurry, ela conta como um pulo. E aí, a chance, se tiver espinho, ela vai levar porrada. Ah, viu? A melhor coisa que eu fiz. Vamos lá! É na porrada! Ai, é palhaço! Cai derento! Opa! Deixa eu atacar um item. Ah, muito bom! Ele falou que não podia usar movimento especial. Não. Não falou nada de item. Não falou nada de item. Ele errou! 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 Vamos lá no... No... Lactu! Qual é a coisa que eu faço? Item não. Ataque. Deu zero? Errou! Bom, foi demais. Como é que faz? Tá dando zero nos dois. Agora! Vamos ver se agora vai. Também não. Oh, meu Deus! Como é que eu faço? Eu tô perdendo amiguinhos. Não. Eu achei que isso aqui não contava. Bom, vou ter que matar eles e depois comprar algum item. Olha o jeito Droga Ah, mano, agora que eu já tô aqui Pronto Já foi Agora já foi, né Não foi Ela vai se machucar Tá doendo Ah, mano Ah, mano Mas que coisa chata Vamos embora, vamos embora, vamos embora Acabou essa porra Ah, whatever Ah, pra caralho Porque você é Chato de pra caralho Eu posso tentar usar contra eles Deixa eu ver se tem uma loja de conveniência Lá na loja de conveniência Se tem alguma coisa Sai, sai, sai Pior que o special move Esse aqui também conta Ou não E agora que eu estou parando pra pensar O special move é só aquele Acho que o action continua funcionando Então Talvez eu possa tentar usar ela Apesar de que ela não conseguiu tirar ninguém Até agora Daqueles lá Vou tentar usar item Mesmo que as chances são Maiores Deixa eu ver Bad Quick hammer Então Quick hammer aqui Nossa E ver se eu consigo comprar algum item Que eu possa machucar eles Vou pegar esse aqui Isso O que é isso aqui? Hum Hum O que é isso aqui? Vamos testar Se o quick hammer é linda Porque Special moves Eu acho Agora Agora Que eu me toquei O quick hammer Gale force Eu acho que eles não São considerados Special moves Então Vamos ver Se eles forem Considerados Eu vou ficar muito bolado Muita raiva Aêêêêêêêêêô Ah Em cinco turnos ou menos. Bom, vamos lá então. Vamos ver se eu consigo terminar em cinco turnos ou menos. Não dá para escapar, obrigado. Isso é bom. Se eu pegar um troço ruim... Olha! Toma! Ai, que delícia! Funcionou como uma grande luva. O que é isso, tio? Que isso? Agora eu faço o quê? Defender. Inferno. Tá aparecendo muito personagem que eu não posso acertar, cara. Olha isso, não! Não! Ah, não! Aqui me pariu. Ah, mano. Vai tomar no cu todos vocês. Todo mundo lá pro caralho. Pronto. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver se o Quake Hammer acerta. Foi! Retorno. Muito bem. Não, não. Estão aparecendo muitos inimigos que eu não consigo acertar nem pulando nem com o Hammer. Ou vamos dar um novo personagem, um amiguinho, que aí dá para lutar contra esse tipo de bicho. Ou então vamos dar alguma coisa, talvez um novo Hammer, que eu consiga acertar eles, não tem motivo. Para eles fazerem isso, para eu ficar usando o item. Olha aí. Mistica aí. Olha já aqui. Entendido, Gonzales. Hum... Ah, parece aquele cara em amarelo. Amarelo não, verde. Nossa senhora, por que eu falei amarelo? Tá, esses daqui não tem problema. Isso daqui dá para usar a mulher, Flurry, e o Bobomb, tá? Esses daqui que são o problema, tá vendo? Aqueles ali, alguma coisa eu vou ter que fazer. Eles vão ter que me dar alguma coisa, porque assim... Eu não consegui acertar o inimigo, estou te falando do Misty Kegg. Vamos ver o que é lá. Porque normalmente quando eles falam assim, olha eu tenho um novo item. É porque alguma coisa eu vou ter. Paper Mario é sempre assim, eles são mais de falar do que mostrar, sabe? O que é uma coisa que eu acho muito interessante. O que é isso? Estão falando... Tô falando. Pega o ovo. Como é que eu pego esse ovo, Jesus? Totalmente inaceitável numa sociedade politizada. Uma sociedade não polícia, educada. Como é que eu vou chegar aí? Voando? Dormiu. Ah, então é pra isso que serve o aviãozinho. Tô falando... Uma coisa assim, que eu tenho meio ranço de jogos antigos, de RPGs antigos, é como às vezes não tem sentido nenhum a cidade de quest deles. Tipo, tem o South Sinfonia. Tem o South Sinfonia, você vai jogar, chega uma parte do jogo que é tipo assim... Não entre na cidade. Isso num... Num... Num detonado. Não entre na cidade. Volte a pé até a primeira cidade para ativar uma nova... Cutscene. Aí você fica... Tá, mas por que eu iria fazer isso? Não tem motivo que você vai fazer isso, porque você vai fazer, entendeu? É diferente do Paper Mario. O Paper Mario, ele falou, ó... Acontecerá alguma coisa lá, vai dar uma olhada. Aí teve. Ah, ele falou, você não quer ser comido? Então vamos ajudar ele. Será que é o Inhoshi? Eu lembro que eu acho que tinha o Inhoshi como amiguinho. É assim que você se sente, Mario. Então vamos ajudar. Seu proprietário, esse ovo não quer ser comido. Podemos ajudar? Ah, tudo bem. É melhor... Não é muito legal botar a pré-venda, coisas que pulam. Ah, que lindo. Pronto, você pode fazer o que você quiser. Até mais. Ah, o que você quer? Você quer ficar com a gente? Coisa linda. Ah, quer ficar com a gente. Ah, pode ficar com a gente, então. Pronto, fica com a gente. Agora ele está seguindo a gente. Agora eu tenho um Togepi na minha bunda. Um Togepi! Toge... Pior que até as cores eu acho que são parecidas. Naquela época eu tinha? Togepi? Acho que Togepi veio na Golden Silver. Golden Silver foi de Game Boy Advance. Acho que foi junto. Foi próximo. Acho que foi próximo que veio o Togepi. Não duvido que possa ter sido ou um ou outro influenciando alguma coisa, né? Os dois só me entendam. Gostou de ficar aqui? Vai ficar aqui, meu filho? Bom, então eu acho que esse vai ser o nosso amiguinho mais tarde. Ele vai aparecer. E as grandes chances de ser um Yoshi. Se eu estou me lembrando corretamente... É um Yoshi. E esse Yoshi tem a capacidade de engolir Spinn. Ah, eu tenho que apanhar pelo menos três vezes. Tenho que apanhar pelo menos três vezes. Tá. Vamos lá, né? É o jeito. Tenho que apanhar pelo menos três vezes. Vamos lá. Vamos a me tapa. Vamos a me tapa. Vamos a me tapa. Vamos lá. Aguarde. Ali é essa aí. Está também. Ótimo. Ótimo. Porque agora vocês vão tudo morrer. O que é? Ai... não é que ele roubou meu negócio ele roubou meu item chama lá teu amigo agora chama lá teu amigo agora pega meu dinheiro de volta pega meu dinheiro de volta tá tá tome ele papadababam bom hum mais dez coisas de novo ok 14 ok o pior que eu nem lembro se eu dormi para pegar a palavra ou não fala meu filho e aí qual a última você quer que eu tome suco a barraca de suco suco para dar e vender suco o cusco o cusco a poção do cusco vem vem meu orvilho ah meu togepi maravilhoso tu acabou de apanhar garoto roubou o dinheiro meu pedido vamos lá venham venham todos vocês vamos lá vamos tomar um suquinho antes disso vamos dar uma salvada obrigado obrigado vamos tomar um suquinho oi suquinho tudo bem como é que vamos é você oi 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 Ué. Ué. Não dá pra eu vir aqui tomar suco? Cadê? O que você queria? Ah, tem uma mulher muito bonita tomando suco. Vai lá tomar um suco. Tô aqui, mano. Cadê ela? Ah, mano. Qual foi? Ah, mano. Qual foi? Ué. Extra, hein? Ele mandou eu vir tomar suco pra quê? Ah, cara. Tato. Tato. Falou pra mim tomar suco, eu já tô de nada. Vai entender Bom Ah não, era aqui, desculpa, o cara até abriu um espaço pra mim Nem vi Você me mandou ir lá tomar suco Não tinha nenhum suco pra eu tomar Tem que usar pelo menos um Special Move Tem que usar pelo menos um Special Move, ok, abre a porta Obrigado Vamos lá Esse Mindbogglers Não, não estão todos no chão Preventanglers, Mindbogglers Eu tenho que usar um Special Move, então eu tenho que usar aquele negócio que eu usei errado Não me ferrei Não me ferrei Você anda por isso, meu filho Fica com o inimigo, fica com o inimigo, fica com o inimigo Foi Ah Que louco Ai Que delícia Um beijo Um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Obrigado 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 Olha, 12 de grana Hum Agora estou no 13 Tá bom Agora o que você vai falar? Você falou pra eu pegar um suco Não tinha suco nenhum O que você vai falar agora? Ele falou que depois da próxima partida ele vai sumir Não, ele vai largar né Só que o problema O problema É que Não tem uma regra que você só pode desistir depois que o Que o cara falar que você pode desistir Vamos lá, vamos pra mais um Ih, não pode pular O Body Slam dela conta como Jump Vou trocar por ele por Simplesmente Só pra tentar Porque vai que, né Ele não fala se é Jump ou não Meu Deus, eu troquei na pior hora Isso de Grilo Lá vou eu voltar com a mulher Ah, não use seu Jump Ok, amor Ah, eu posso trocar Eu mesmo Ótimo Ótimo Aí ela não pode atacar Olha, é isso que eu gosto Agora vocês vão apanhar Ué Eu apertei o ar, hein Eu apertei o ar de novo Eu apertei o ar de novo Não, senhor Pode sair de todo mundo Eu vou ficar de palhaçada Então tá Pronto Pronto, vai, quer ver, não? Otários Aham, 12 coins, obrigado Tá bom, Jolene, vai, vai E ele realmente tem um Vamos dormir, vamos dormir Eu ganhei desidiar de qualquer forma. E aí, como é que você gostou de apanhar pra mim, hein? Fala pra mim ainda. Ô, Tyle. Só pra salvar. Cadê o outro rapaz? Olha ele aqui. Ah, de palhaçada ele. Bom, o Kay meteu o pé, né? Pronto, tá. Vamos pra mais um. Ah, o Bob-omb. Ih, não pode usar o Hammer. Ih, não pode usar o Hammer, não pode usar o Hammer, não pode usar o Hammer. Tá bom, vamos contra aqueles Bob-omb ali, ó. Bob-omb, Bob-bob-bob-bob. Eu não posso usar o Hammer. Engraçado que ele falou que eu não posso usar o Hammer depois de usar o Hammer, né? Interessantíssimo. e não use o remer o rapaz o rapaz explodiu ai meu deus eu vou explodir ele aqui ai meu deus ela pegou fogo que loucura vai ganhar ela pelo menos vai ganhar ela pelo menos Vai, vai, toma vergonha essa cara. Vai? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Você tem que fazer um movimento que você tem que dar um triplo, um triplo... Uma triplo cambalhota e miar. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. O que é isso? como é que você se sentiu empanhando para mim Bom, vamos lá salvar Venha, Togepi Togepi E é isso, gente, nos vemos na próxima Talvez já na próxima eu vá para a Liga Major, né? Mas é isso, tchau tchau